Música Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre os assuntos que bombaram na semana Os que bombaram, a gente até fez o programa no meio da semana, mas eu quero, como sexta-feira Muita gente ainda omitiu novas opiniões aqui Nós estamos falando ainda sobre um pouco do tempo e de alguns vídeos que foram lançados do próprio Tales Que segundo eles, a sua assessoria falou de fato, se excedeu, está cansado e pede as orações Então acho que se a gente for hoje exagerar alguma coisa, isso é de misericórdia Vamos ver se a gente também aprende É um cara que apanha muito, é um cara que é muito evangelista Mas também está propenso a pisar na bola e falar algumas coisas indevidas Como acho que muitas pessoas acharam que falou Agora a gente também tem que ter cautela, não que eu esteja aqui para proteger Mas eu vi cantores, a gente vai debater um pouco aqui Meio que, ó, se Deus quiser ele bota um câncer na tua garganta Eu acho isso meio complicado Assim como Deus derrubou aquele barco de cinho que nem Deus ia derrubar Então a gente atribui a Deus, tipo, dizendo que Deus derrubou o Titanic Afundou o Titanic, Deus matou os Beatles, porque eles disseram que era maior que Jesus Acho que Jesus não tem essa crise existencial com as pessoas ou com barcos ou com coisas não Então é muito difícil a gente atribuir coisas a Deus Mas também acho que isso houve da parte do nosso irmão Tales Porque Deus falou que é muito fácil ser forte no meio dos fracos Vai ser igual o Usher Eu não vejo Deus se referindo ao Usher como um referencial de sucesso, de algo bom E é interessante, professor André, aqui É claro que ali é uma outra circunstância Mas eu lembrei agora aqui o seguinte Quando uma pessoa está embriagada E ela fala muitas coisas que vêm na sua mente Embora depois ela volte e diga assim Dizendo uma pessoa secular, uma pessoa que não serve a Deus Ela fala, ah, mas eu estava bêbado E aí alguém fala assim, olha, mas Às vezes você falou E de repente você não tinha coragem de falar Então assim, eu acredito, realmente nós temos que orar Orar por ele Uma pessoa que, sabe, não tem como duvidar Do que ele vem contribuindo com a música evangélica Ele já esteve lá na nossa igreja A gente esteve próximo dia Era show de bola Sabe, então assim, não há dúvida, tá, disso Agora que realmente, né Mostra realmente isso que ele está cansado Talvez ele estivesse querendo responder a uma pessoa Tá, que de repente o cara recebeu um telefonema Ou um e-mail, aquilo deixou ele E aí ele quis responder Aquela, ou um grupo, ou uma pessoa E quando ele fala dessa forma Nada justifica, né, falar o que ele disse Mas aí traz um problema grande Isso está dando uma repercussão muito grande Muito grande Até porque é uma síndrome, né Eu sou melhor, eu tenho mais E isso aí é uma É uma das coisas graves, né Do ponto de vista até bíblico A soberba, até vi um filme, né Que o cara que fez o papel do diabo, né O advogado do diabo, o filme Ele disse, soberba, o meu pecado predileto E a gente percebe que nós, pastores Que temos músicos também Essa coisa, a gente tem o carinho das pessoas A gente até falava disso agora há pouco Isso faz bem Alguém te abraça, né O Silas pula As pessoas seguram Mas a gente não pode deixar isso subir a cabeça Eu acredito também o seguinte O Tales, Roberto Ele, né É um cantor de grande impulso Internacional, nível internacional E ele foi consagrado Não sei se foi pelo pai dele Não me recordo agora A pastor, né Ele sempre cita que ele é pastor Tem alguns outros vídeos na internet sobre ele Dando exemplos de questões familiares Coisas que realmente Não são muito legais assim de ser dito Então já não é de agora Que ele vem com alguns depoimentos Meio duvidosos Enfim Também concordo com relação ao cansaço A pressão E isso é o preço de estar na mídia A pessoa que está muito na mídia O foco está muito As luzes estão muito sobre ela Ela vai ser influenciada por questões Que são faladas São comentadas Cobranças Agora eu penso o seguinte É um homem Não só ele Ele é um exemplo agora citado Mas muitos outros cantores Ou propriamente pastores Pregadores Preletores Conferencistas São pessoas que estão sempre na estrada Viajando Pregando Avião pra cá Ônibus pra lá Carro pra cá E eu acho que O que deve ser também abordado aqui É a questão do pastoreio deles também Eles precisam estar mais Eu acho Eu tomo como exemplo O meu pastor O pastor Celso de Castro Costa Ele vem sempre falando Dos pregadores Dos preletores da igreja Dos evangelistas Eu quero saber onde vocês estão Eu quero que vocês estejam mais aqui Ele sempre cobrou muito A presença dos obreiros na igreja Porque a gente sabe Que você está em vários lugares Ouvindo várias coisas Conversando com várias pessoas Recebendo várias influências E é o que aconteceu Chega uma hora que você explode Você se confunde Você se engana E acaba trazendo escândalo A igreja Trazendo escândalo ao meio gospel Trazendo escândalo aos irmãos Mais fracos Então eu penso assim Que como todos foram aqui Unânimes falando Precisamos orar por ele Parar de polemizar também Parar de bater Ele é um ser humano Ele é um cristão Ele é um homem É um pai É um líder de uma família E precisa ser abraçado Com carinho E voltar à lucidez Que daqui a pouco Ele vai estar trazendo Um depoimento novo Com certeza Dizendo que está tudo bem Que está restaurado E vai ter um ponto final Nessa história Exatamente Eu acredito que alguns pontos Importantes foram tocados aqui Primeiro A mentoria Quem é o mentor do Thales Segundo o Thales Tem inteligência musical Mas não tem realmente Inteligência Para falar Então ele tem que Se limitar Ao dom dele À área Em que ele domina E a questão da crítica É muito fácil A gente falar Estando aqui Só que a Bíblia diz o seguinte Jesus falou o seguinte Você pode receber Até 100 vezes mais Mas com perseguição A gente tem que estar preparado Para crescer E para suportar também Algumas coisas Que vêm com sucesso Então a perseguição Ela vai acontecer O cara quer ficar rico E também quer ficar de boa Então você recebe Mas vem crítica Você se torna o foco Você se torna o referencial E hoje Tudo que você fala Estando em evidência É gravado Às vezes eu estou pregando Eu não gosto Que me filmem Sem autorização Mas às vezes No fim do culto Alguém chega e fala Pastor Que benção Gravei a mensagem Vou mostrar para a minha esposa Porque eu sei que Pega todo um contexto Tira uma fala sua E te arrebenta Então assim Lamento por ele E fico feliz Com o posicionamento De alguns cantores Porque o posicionamento Faz a gente recuar A crítica exagerada Não é bem vinda Como foi falado Que ele receba um câncer Sei lá Que coloque um câncer Na garganta dele Mas o posicionamento É importante Porque a partir do momento Que alguém se posiciona O cara dá uma travada Vai pensar Vai recuar Os que estão próximos Vão falar alguma coisa Para ele também E vamos orar por ele Realmente Eu creio que é um homem de Deus Gosto das canções dele A gente não pode dizer Que agora o cara Não é de Deus E que as músicas dele Não prestam Se ele está onde ele está Foi porque Deus colocou Agora o que ele está Fazendo com isso Aí já é uma outra história Deus colocou Adão e Eva No jardim Tudo bonitinho A árvore estava lá Eles estragaram tudo Deus dá Deus coloca Agora como a gente administra Foge essa palavra aí Mas você tinha falado Alguma coisa ou não? Eu vi que tu puxou A colheita é inevitável Falar pra ele assim Tu falou O povo vai esquecer Não vai Já é uma soma de coisas A gente vai ficar A colheita é inevitável Eu também não entro Nesse evangelho louco Fala Deus pode Olha aquele Quem falou do câncer Talvez você Não Deus pode te parar A qualquer momento E tal Não sei o que Eu também não acredito nisso Eu acredito muito Numa consequência Do que eu falo Se eu falo bem Eu estava cantando bem Teve consequência De cantar uma boa música Está falando o que acha Falar também que ele não A ideia que eu tenho ali Do vídeo principalmente É que ele vem no calor Falam pra ele Ele é um cara intenso Ele é assim Ele atropela Ele pensa e vai falando É aquilo Parece que foi um desabafo Num momento Parece que está O cansaço Não deixou ele perceber No gabinete Parece que é uma conversa De gabinete Só que estava sendo filmado Num show Pra sei quantas mil pessoas Porque a verdade é a seguinte Camarada É uma vida de palco Uma vida de palco E eu vou sincero Para você O que não está faltando palco Não está faltando púlpito O que está faltando é altar E o problema é tudo o seguinte Você está no palco todo dia Eu falo pelo ministério Que eu tenho Chega uma hora Que eu faço a leitura E faço Vou parar Vou sentar Para ouvir alguém Agora mesmo Acabou o fogo Eu fiquei esses dias Todos no fogo Fogo para o Brasil O congresso Para quem não conhece Estava no fogo Pegando fogo Estou tendo queimadinho Eu estou indo Pastor Jorge Linhares Agora em agosto Tem uma semana De 1 a 8 Eu já estou pregando Em Minas 4 dias Eu fico aos 4 primeiros dias Lá sentado para ouvir Por uma necessidade Que eu sei que o cansaço Vai fazer eu não render O que tem que render Isso aqui é evangelho Você vai pegar Jesus Os discípulos Vindo de uma viagem missionária Ele vira para os discípulos E pergunta E pergunta o relatório deles Quando termina o relatório Em Marcos 6 Ele percebe Que os discípulos Faziam muito tempo Que iam vir E não tinham tempo para comer Aí Jesus pega os discípulos Vão para um lugar deserto Para vocês descansar Estou falando de Jesus Por que Jesus manda eles parar Eles acabaram de vir De uma viagem Onde arrebentaram A gente foi curada A gente foi liberta Deu tudo certo Ele podia dizer Agora vamos continuar Ele fala Não, vocês faz muito tempo Que vocês estão indo e vindo Não tem tempo para parar Para comer O próprio Elias Ele tem que parar Beber, comer, dormir E depois poder voltar a caminhar Então ele fala Vamos parar aqui Vamos parar Vou levar vocês para um lugar Para descansar Embora a gente já saiba Que lá na frente A multidão vai encontrar com eles E não vão deixar eles descansar Mas tu vê a iniciativa de Jesus De falar para os camaradas Vocês estão precisando de folga Infelizmente Estão precisando de férias Tu vê que é uma corrida ali De que? Eu entendo Tu pode ver Eu falo isso por CD Tem gente que eu ouvia lá atrás Não vou falar nem que é dele Mas se pegar, pegou Não estou falando nem dele Mas por exemplo O camarada grava o primeiro CD E aí ele levou 10 anos para gravar Então o camarada O camarada levou 10 anos fazendo música Ele fez 100 músicas Para botar 10 no CD Tu ouve aquele CD Que isso? Fantástico Aí o segundo ainda dá De 100 Então ele tira mais 10 E fantástico Só que aí vem o mercado Você tem que gravar Você tem que gravar Todo ano tem que ter uma nova nova Aí já começa o nível cair O nível cair O nível cair O nível cair Quando vai ver, meu irmão Já está aquela coisa que tu olha Pô, cadê aquele primeiro? Aí você tem que ouvir lá atrás Porque já está perdido Daquilo lá de trás A vida corrida faz isso com você Você não para para sentar Para ouvir ninguém Você não para para escutar ninguém Chega uma hora Que você começa a viver esses surtos Porque ele só ouve ele Ele só para para ele Então o camarada começa a achar E a verdade é essa O auge é um perigo O auge é um lugar ruim É um lugar solitário É um lugar complicado É um lugar complicado Entendeu? E a Bíblia, embora a Bíblia Falar que Jó é um camarada justo A gente fala que Jó é justo Você pode perceber Que o texto do capítulo 1 Vai terminar dizendo Que Jó ia continuamente No altar para falar do pecado Que ele achava Que os filhos tinham feito Ele chegou numa fase da vida Que ele não ia mais para o altar Para falar dos pecados dele Ele ia no altar Para falar do pecado Da festa dos filhos Que ele nem foi convidado Eita Deus, dá uma mensagem Boa Vamos embora Deixa eu puxar o break Enfim, no próximo bloco Com a próxima notícia Acho que a gente Desaria um pouco E acho que fica aquele sentimento De vamos orar Orar Se a gente também Inflamar mais ainda Eu acho que a gente Só piora a situação Se você está nos assistindo E compartilhou Ou comentou mal Eu acho que não é Posicionamento nosso também Para de ouvir não É, vamos para o break Vamos para o break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau Tchau, tchau.